O Tribunal Superior Eleitoral prevê um ano de muito trabalho por causa das eleições majoritárias no Brasil e principalmente pelo risco das fake news que rondam as redes sociais. Já existe até uma força-tarefa instituída pelo TSE para combater a desinformação e as notícias falsas. A partir de hoje, o Quai, aplicativo de compartilhamento de vídeos curtos em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral, tem uma página para combater as fake news nas eleições deste ano. É a primeira iniciativa entre o TSE e as redes sociais para divulgar informações, tirar dúvidas sobre o processo eleitoral e combater a disseminação de notícias falsas. O TSE também tem acordos de cooperação com o Google, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, Twitter e Telegram. Conteúdos publicados nas plataformas digitais e mídias sociais sobre eleições recebem um rótulo que direciona as pessoas para a homepage da Justiça Eleitoral. Toda essa mobilização tem razão de ser. A Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral estima receber cerca de 100 mil denúncias falsas ou distorcidas este ano. O número é quase 2 mil por cento maior do que o registrado nas últimas eleições municipais. Mas isso não quer dizer que simplesmente por conta de termos essas denúncias chegando no TSE, também teremos uma atuação do tribunal acima das informações recebidas. Até porque processar 100 mil denúncias para uma única instituição não será nada tão fácil. Para o pesquisador americano, doutor em ciência política pela Universidade de Harvard, atuação firme do TSE está sendo auxiliada pelo maior amadurecimento do eleitor brasileiro. Se alguns anos atrás a gente poderia dizer que o Brasil era talvez um dos lugares mais afetados por esse fenômeno, acredito que hoje em dia isso já mudou. Há um certo amadurecimento do eleitorado brasileiro, que consegue discernir melhor hoje em dia, eu penso, do que no passado quais são os conteúdos autênticos e quais são os conteúdos inautênticos.